Música Ele devolveu a mala e o tabuleiro hoje é do maligno Clone chegou lá no caçadores Vamos lá, vai Galera, hoje o Clone tem alguma surpresa pra gente Ele trouxe uma coisa meio que... Macabra Tenebrosa pra gente, mano, vamos ver o que ele vai tirar dele de dentro Pode, pode Meu Deus Tudo é boa Não Ela voltou Caraca, mano Você veio de malas e cunha, né? Você veio de malas e cunha Mano do céu, não Eu trouxe a mala aí, mano Por que você fez isso com a gente, mano? A gente levou ela pra lá pra ficar por lá O Clone não tinha um R8? Combinando, né, mano, com o meu espaço lá, daí E agora, Dani, o que você acha? Precisamos conversar Vamos, vem, pega a mala aí, traz a mala aí, mano Vem aqui Reunião, reunião Reunião, vai Salve, salve todo mundo do mundo Eu sou o Bruno Eu sou a Dani E eu sou o Boto E nós juntos formamos a equipe Caçadores de Manda Bom, galera, vocês viram no começo do vídeo que o Clone trouxe de volta a mala do Poltergeist pra gente? A gente tem que saber onde a gente vai colocar essa mala agora, galera Tem que saber porque a gente não tava preparado pra isso Não Tipo assim, ele me avisou que tava trazendo alguma coisa, né? Eu imaginei que ia ser pior, tá? Cara, eu tenho uma ideia Vamos falar Ó, ó, ó Já tem uma pessoa lá atrás ali Ó Mesa Essa mesa, essa mesa que tava, não lembro Vamos deixar fora da casa? A mala A mala no container? Ele vendeu o R8? Sabe que o container é o seu quarto, né, mano? Sim, mas eu acho o lugar mais seguro fora da casa Não, vamos deixar lá no quartinho mesmo Só que agora a gente precisa entender o porquê essa mala tá voltada É, e vamos ver também se ele trouxe o tabuleiro de volta Não, eu soube É, vamos chamar ele, vamos passar pra ver Pode trazer aqui Catarina É, que reunião, reunião, reunião Isso, coloque aí, Cloni Tamo junto, meu amor, é nóis Eu levei essa mala pra lá, mano, pra não voltar mais Cloni, seguinte, por que você trouxe a? O motivo real ou... Eu quero que você conte a mentira Tá, só vou contar a mentira Na verdade não tem mentira Só tem o real Tem duas coisas Tá, beleza Uma eu vou contar no vídeo final, por o motivo de eu ter trazido ela... Final 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 e outra que tava acontecendo as coisas na minha casa do capeta Pra quem não sabe o que... Ué, mas a tua casa é o lar do capeta Você não tá entendendo, meu bebê? Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo, né? Que... Que que é isso? Eu tenho uma casa Peguei uma casa Lá na... Tipo... É, a sua casa é a casa do capeta Então eu não tô entendendo, tipo assim É minha casa, hein? Uma casinha Uma casinha, né? Uma casinha, tipo assim Lá tem todos meus bonecos Lá, tipo assim Tava acontecendo umas coisas esquisitas Certo O que que vocês tão falando da Catarina? Que que tem a Catarina, meu Deus do céu? Toca música Que ela é tipo uma caixinha de música Você tem que rodar ela pra ela fazer barulho E ela tá com uma musiquinha bizarra E a gente deixou ela encostada num canto E aí ele foi gravar o vídeo Primeiro vídeo na casinha A gente entrou E ela não parou de tocar Caralho Só que aí o que é mais estranho A gente achou esquisito E daí quando a boneca parou de tocar Eu falei Obrigada pelo show Ele falou Obrigada E no vídeo tem uma terceira voz falando Obrigada Obrigado caralho Bem rouco Real Isso não importa Vai por causa da mala Pesquisa no YouTube Catarina Ai Ai carai Que susto Eu fiquei agindo Paolino Nossa senhora Te assustei Oi Oi Que que é essa Catarina Não Não é possível Ah man Quem falou Não conheço Sei lá Mas Obrigado Obrigado Que doido Doido Tipo assim Eu tava trazendo alguma coisa Ah ela é de Portugal Que da hora Como é que é Vai pra casa do clone Ixi Não começa não Vai Já acelera Eu tenho uma boneca Eu tenho uma boneca Bizarra E ela não vai se tocar Caralho E ela não para de tocar Só que aí O que é mais estranho A gente achou esquisito E daí Quando a boneca Parou de tocar Eu falei Obrigada pelo show Ele falou Obrigada E no vídeo tem uma terceira voz Falando Obrigada Obrigado Real Isso não importa Vai por causa da mala Eu não sei Que que é Mas eu não gostei Também da mala E eu trouxe Dei também Mano Outro motivo Final Que eu vou contar No final desse vídeo Porque também Ela está aqui Beleza Galera Seguinte Coloca uma take Da casa do demônio Já postou no canal Da casa do demônio Lá da casa do clone Três Dois Nossa Tipo inauguração de loja Essa é a casa do capeta Credo Vai tomar no cu Vamos lá Eu quero mano Apresentar ela Porque vocês puderam ver Ela Tem alguns símbolos Tem algumas coisas Que realmente É do satanai mesmo Tem símbolo da kimbanda De coisa de demônio Ali mano Então Vamos lá Antes de entrar Tem a cadeira de balança Aqui também Tá ligado mano Isso aqui Certeza que essa porra aqui Vai se mexer sozinha Mais na noite Mas vamos lá pessoal Eu vou dar um 360 Nessa casa Porque Como eu falei pra vocês Tudo que é do mal Tudo que é de ruim A porra lá Balançando sozinha Está concentrado aqui E eu Quero dar um 360 Nela Pra vocês Verem realmente Mas pra que hein Pra sentir Só pra sentir Só pra sentir Tá do lado da minha Da minha casa De verdade né Até a porta Você pá Uma porta Dois portões Vai lá Vocês viram galera Então o negócio é louco Eu já vi essa casa Você viu no seu vídeo Bagulho louco Mas Você trouxe o casal Mano Mano Vou te falar pra você Que eu nem Nem trisquei Do jeito que chegou lá em casa Eu nem abri Véi Fuma aí botinho Oi Então pra que mandou pra lá Eu nem abri De marido 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 Nossa Até as velas Do gentilite De choba Eu não abri Não peguei nada Quero mais Sincera Porque na minha cabeça Tava que as coisas ruins Só tava no tabuleiro E não na mala em si A gente nem mexeu Tá tudo aí dentro Tava tipo Ficou tudo Mas qual é o sentimento Que você tem com essas coisas Tipo Dá um bagulho ruim Ah imagina Imagina que Vamos supor Você usa esse boné aí E aí alguém acha o teu boné E você morreu Você fala Caramba É o meu melhor boné Tá ligado Agora imagina o espírito Caramba É o meu melhor Minha melhor Minha melhor mala Ah caramba Tipo assim Tem um tabuleiro Ouija Esse que tá pegando a energia De algum lugar Que alguém jogou Mano Mas sabe que coisa Essa mala aqui Bruno Vieira Deu dinheiro BRL e R$7 Salve Bruno Você tem medo Ai da sua casa Imagina passar uma noite Na casa dele KKKKK Viajou Bruxelas Então Essa mala aqui A gente pesquisou Na verdade Foi um cara Que comentou Nosso vídeo Falando que essa mala Toda vez que a pessoa viajava É uma mala muito cara É um adesivo né E a pessoa dá um adesivo Então Com certeza Eu por exemplo Sou muito fã de viajar Eu e o Igor Descionei com muito carinho Então as vezes Pegou uma emoção Carinho Pela Pela própria Material Não sei se espírito Tem emoção Mas se é um próximo espírito E eu tivesse uma coisa Que eu deixei aqui Porque eu morri E alguém tirasse De onde era pra estar Eu ia ficar bem brava Eu tava Muito forte Ó enfim Beleza Você trouxe Fazer o que? A gente vai deixar aqui Porém a gente precisa achar um lugar Né Lá no lixo Mas antes eu quero saber Eu pensei lá Você pensou lá? Nossa que massa Não Nós pensamos lá Sim Salve Elias Como que você tá irmão? Eu pensei antes Então tipo assim Você pensou também? Eu pensei Ah então Então acho que vai ser lá mesmo Inclusive o Boto dorme lá no pronteiro Então acho normal Eu deixaria um quartinho Onde lá já tem muita coisa ruim Que fica Você acha melhor Separar as coisas ruins Ou deixar tudo Eu deixaria tudo que for ruim Fora da casa Pra não interferir Na energia É mano Eu acho que o que tem lá É ruim Mas não é tão quanto isso Ah o meu tênis lá Pra cubar Ah chulé pra caceto Ah o Jair se encontrou com a Bela Você dá risada Porque não foi com ele Eu não posso É meu tênis que tá lá Eu acho que isso aqui É imitativo O maligno ainda existe Entendeu? Eu deixaria lá Mas é uma decisão do líder O líder que Vamos deixar no container Você que escolhe líder É Vamos deixar no container Tá mas não fala Então agora O real motivo de trazer Renato me ligou Hã? Falou de noitezinha Falou clone E Por que? Por que? Porque o Renato tem que ir A mala de volta mano Eu já falei O Renato tá encapetado Desde quando ele foi Lá na lenda do poltergeist Ele me chamou pra isso Na verdade O que acontece Eu ia vir amanhã né Sim Eu vi hoje É Você ia vir amanhã Eu vi de surpresa Ô Cláudio É o seguinte A Receita Federal Deu dinheiros BRLR Dólar 2 Aí Receita Federal Não agora não Pelo amor de Deus Minha vida tá tão boa Calma aí ó Pra fazer meus vídeos Eu era pra vir amanhã Cheguei de surpresa Só que Ele falou Traz a mala O Renato Não faz sentido É útil pra alguma coisa? Nós usamos Liga pro Renato Tabuleiro hoje O Renato quer fazer Só traz a mala Que eu vou dar o jeito As coisas tão ruim Nesse Então Malinda Porque Sei lá Na minha cabeça É aquela história De que A pessoa fica brava Será que tem que devolver? Cara Eu acho que é o seguinte Pera 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 Vocês lembram que Quando a gente gravou As lendas No baliga Não Pera Que isso me deu um tim Calma Não Pensei meu raciocínio Tá certo Lembra quando eu estava no baliga O Renato estava super estressado Numa época assim Que ninguém conheceva Alá Eu tô falando A mala foi embora Ele não melhorou Melhorou Agora Mas eu tenho mais uma colocação Seguinte Nós Mãe Então vamos pegar Vamos colocar lá Mas eu tenho mais uma colocação Nós Seguinte Nós Mãe Então vamos pegar Vamos colocar lá A mala Vamos ferrar Não Fala Por favor Não Não Posso falar Vai Pode falar Vai Vou falar uma parada seguinte A gente usou esse tabuleiro hoje Pra liberar uma coisa Que a gente Não sabe o que bem é E tá com o Renato É isso que eu tô falando Desde o começo Seria um maligno Sim Pra aprisionar Vamos ter que usar também Sim É uma boa Mano Bruno Por favor O Bruno tá muito Eu já tô acima do bagulho Vai ser louco O Bruno tá Não vai ser nada não Eu tô muito zen Você tá querendo pôr no container Você Mano Vocês tão levando bagulho É uma brincadeira Não tô achando legal Container não Tá Coloca quando você quiser Mano E Que é isso hein Líder Olha lá Tá vendo Chegou a merda dessa mala Tá todo mundo brigando Vai demorar pra colocar Ela vai ficar Eu não sei o que o Renato quer O que o Renato quer Posso falar Mas é em breve É Coloca então no lugar temporário Já que não vai ficar aqui Coloca em cima da casa Mano Eu concordo contigo Não é Eu concordo É uma boa Eu como líder Eu faço o poder da escolha Escolhe Eu como líder Eu quero que você escolha Quando você quer colocar Mano Eu ia deixar no cortinho Mas é assim Não sei Parece que essa merda Essa mala já chega E todo mundo já sai brigando Tretando Só que você tá danizada Eu já tô Não sei Pra mim essa mala é muito séria Não sei vocês Igual eu sempre falo Quando é bagulho de lenda O Boto também sentiu muito Naquela lenda Que a gente foi da casa da Madeira Então quando vem esses bagulhos Eu vou falar Minha verdade O clone chegou na casa Pra mim Minha mente não fica em paz Receita federal Deu dinheiros BRLR Dólar 2 Denuncia de possível Cartão clonado É aqui Não, não, não Desculpe falar Não é Quem mexe mais com essas coisas Tem uma energia mais Mais pesada Por exemplo Se tivesse Energia pesada Vai óculos do John Lennon Sabe o que a gente poderia fazer? Talvez levar o clone Naquela lenda Que o cara morreu Isso, leva lá Do barão? Do barão Do barão Mas talvez uma outra oportunidade Não sei, vai É, eles só trouxeram Então, Tó Vai Se vira Você é o líder Vai Faça o que você quer Vai A mala? É, é sua Eu não vou mais opinar Líder Vai líder Devolve isso pro Renato Coisas ruins Fora da casa É isso aí Não vai Fica pra falar Boa, parte de hoje Você não dorme no container Fechou, né? Eu quero você ir no container Junto com a mala Tá bom Cadê a chave? A gente tá por dentro Ó Ah, até que tá bonitinho Vai Vou deixar aqui Agora já não tá mais bonito Não precisa dormir Cara, é porque eu também concordo Porque, tipo assim É uma... Obrigado Eu acho uma coisa bem seguro o container É ou não é? É Bora lá, feche aí Ô, Dani O quê? O seu quarto é do Botos O quê? O seu quarto é meu a partir de hoje Tá bom Ele não vai dormir mais no container O container está trancado Cruzes ruim fora da casa Tá certo? Então, enfim, é isso O clone trouxe a mala de volta Vamos ver o que a gente vai fazer agora com essa mala E vai ter lenda, né? Vamos levar uma lenda aqui a pouco Deve levar você numa lenda Tá? Ainda hoje Não é uma lenda E é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Deixa o like O que foi? Tá puta! Tá brava Tamo junto É nóis, valeu, hein? Tô brava Fui O que aconteceu, meu Deus do céu? Renato Davi Deu dinheiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.